Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó estrela feliz de Magdala, para ti nosso culto e louvor. Jesus Cristo te uniu a si mesmo, por estreita aliança de amor. Seu poder ele em ti revelou, repelindo as potências do mal, e na fé te ligaste ao Senhor. Pelos laços de amor sem igual, o amor te impeliu a segui-lo. Com vibrante e fiel gratidão, em cuidado se fez manifestar a ternura do teu coração. Tu ficastes de pé com Maria, junto ao Cristo pendente da cruz. com aromas ungiste seu corpo, que verás ressurgido na luz. Testemunha primeira tu foste, anunciar que Jesus ressurgiu, que é o povo na Páscoa nascido, nos caminhos que Cristo seguiu. Honra, glória e louvor à trindade, cujo amor fez prodígios em ti. Contemplemos também sua face, quando o dia da glória surgir. Palavras sabias proferiram os seus lábios, e sua língua obedeceu a lei do amor. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite a noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Armou no alto uma tenda para o sol, ele vai traçando o seu rastro luminoso, como um esposo no quarto nupcial, como um herói exultante em seu caminho. de um extremo do céu põe-se a correr, e vai traçando o seu rastro luminoso, até que possa chegar ao outro extremo, e nada pode fugir ao seu calor. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavras sábias proferiram os seus lábios, e sua língua obedeceu a lei do amor. As santas mulheres em Deus confiaram, e a ele cantaram em seu coração. Transborda um poema no meu coração, Vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção, Minha língua é qual pena de um ágil escriba. Sois tão belo, mas belo entre os filhos dos homens, Vossos lábios espalham a graça ao encanto, Porque Deus para sempre vos deu sua benção. Levai vossa espada de glória no flanco, Herói valoroso no vosso esplendor. Saí para a luta no carro de guerra, Em defesa da fé, da justiça e verdade. Vossa mão vos ensine valentes proezas, Vossas flechas agudas abatam os povos, E firam no seu coração o inimigo. Vosso trono, ó Deus, é eterno, é sem fim, Vosso cetro real é sinal de justiça, Vós amais a justiça e odiais a maldade. É por isso que Deus vos ungiu com o seu óleo, Deu-vos mais alegria que aos vossos amigos, Vossas vestes exalam preciosos perfumes. De eburneus palácios os sons vos deleitam, As filhas de reis vêm ao vosso encontro, E a vossa direita se encontra a rainha, Com veste esplendente de ouro de ofim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. As santas mulheres em Deus confiaram, E a Ele cantaram em seu coração. Na celeste mansão do Senhor se aproximam, Entre cantos de festa e com grande alegria. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, Esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o Rei se encante com vossa beleza, Prestai-lhe homenagem e é vosso Senhor. O povo de tiro vos traz seus presentes, Os grandes do povo vos pedem favores. Majestosa princesa real vem chegando, Vestida de ricos, brocados de ouro. Em vestes vistosas ao Rei se dirigem, E as virgens amigas lhe formam cortejo. Entre cantos de festa e com grande alegria, Ingressam então no palácio real. Deixareis vossos pais, mas tereis muitos filhos, Fareis deles os reis soberanos da terra. Cantarei vosso nome de idade em idade, Para sempre haverá onde louvar-vos os povos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na celeste mansão do Senhor se aproximam, Entre cantos de festa e com grande alegria. Que vos agrade o cantar dos meus lábios, Que ele chegue até vós, Meu rochedo e meu Redentor. Da carta de São Paulo aos Colossenses Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, Onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes, E não às coisas terrestres. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, Então vós aparecereis também com ele, Revestidos de glória. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence a terra, Imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça. Que é idolatria. Tais coisas provocam a ira de Deus contra os que lhe resistem. Antigamente vós estáveis, Enredados por essas coisas e vos deixastes dominar por elas. Agora, porém, abandonai tudo isso. Ira, irritação, maldade, blasfêmia, Palavras indecentes que saem dos vossos lábios. Não mentais uns aos outros. Já vos desfojastes do homem velho e da sua maneira de agir, E vos revestistes do homem novo, Que se renova segundo a imagem do seu Criador, Em ordem ao conhecimento. Aí não se faz distinção entre grego e judeu, Circunciso e incircunciso, Inculto, selvagem, escravo e livre, Mas Cristo é tudo em todos. Vós sois amados por Deus, Sois os seus santos eleitos. Por isso, revestivos de sincera misericórdia, Bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportando-vos uns aos outros E perdoando-vos mutuamente, Se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, Assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, Amai-vos uns aos outros, Pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, A qual foste chamados como membros de um só corpo, E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, Abrite em vós. Ensinar e admoestai-vos uns aos outros, Com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, Cantai a Deus salmos, Hinos e cânticos espirituais, Em ação de graças. Tudo o que fizerdes, Em palavras ou obras, Seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele dai graças a Deus, o Pai. No Cristo batizados, Revestimos-nos de Cristo. Já não há judeu nem grego, Todos nós somos um só, Em Jesus Cristo Senhor nosso. Revestimos do homem novo, Que é a imagem do Senhor, Foi criado na justiça e santidade verdadeira. Todos nós somos um só, Em Jesus Cristo Senhor nosso. Das homilias sobre os evangelhos de São Gregório Magno, Papa. Maria Madalena, tendo ido ao sepulcro, Não encontrou o corpo do Senhor. Julgando que fora roubado, Foi avisar aos discípulos. Estes vieram também ao sepulcro. Vieram e acreditaram no que a mulher lhes dissera. Sobre eles está escrito logo em seguida. Os discípulos voltaram então para casa. E depois acrescenta-se. Entretanto, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Este fato leva-nos a considerar quão forte era o amor que inflamava o espírito dessa mulher, Que não se afastava do túmulo do Senhor, Mesmo depois de os discípulos terem ido embora. Procurava a quem não encontrara. Chorava enquanto buscava. E, abrasada no fogo do seu amor, Sentia a ardente saudade daquele que julgava ter sido roubado. Por isso, só ela o viu então. Porque só ela o ficou procurando. Na verdade, a eficácia das boas obras está na perseverança, Como afirma também a voz da verdade. Quem perseverar até o fim será salvo. Ela começou a procurar e não encontrou nada. Continuou a procurar e conseguiu encontrar. Os desejos foram aumentando com a espera. E fizeram com que chegassem a encontrar. Pois os desejos santos crescem com a demora. Mas se diminuem com o adiamento, não são desejos autênticos. Quem experimentou este amor ardente pôde alcançar a verdade. Por isso afirmou Davi. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Também a igreja diz no cântico dos cânticos. Estou ferida de amor. E ainda, minha alma desfalece. Mulher, por que choras? A quem procuras? É interrogada sobre o motivo de sua dor, para que aumente o seu desejo. E mencionando o nome de quem procurava, se inflame ainda mais o seu amor por ele. Então Jesus disse, Maria, depois de tê-la tratado pelo nome comum de mulher, sem que ela o tenha reconhecido, chama-a pelo próprio nome. Foi como se lhe dissesse abertamente, reconhece aquele por quem és reconhecida. Não é entre outros, de maneira geral, que te conheço, mas especialmente a ti. Maria, chamada pelo próprio nome, reconhece quem te falou. E imediatamente exclama, Rabune, que quer dizer mestre. Era ele a quem Maria Madalena procurava exteriormente. Entretanto, era ele que a impelia interiormente a procurá-lo. A CIDADE NO BRASIL Voltando do túmulo onde estava Jesus, Maria Madalena anunciou aos discípulos, Eu vi o Senhor. Bem feliz é aquela que foi digna de ser, A primeira a dar a notícia da vida do ressuscitado. A primeira a dar a notícia da vida do ressuscitado. A muitos chorando, ela viu quem buscava, anunciou a quem viu. Bem feliz é aquela que foi digna de ser, A primeira a dar a notícia da vida do ressuscitado. A voz, ó Deus, louvamos. A voz, Senhor, cantamos. Anjos, 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 a voz. A voz, eterno Pai, adora toda a terra. A voz cantam os anjos, os céus e seus poderes Sois santo, 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 Senhor Deus do Universo Proclamam os céus e terra, a vossa imensa glória A voz celebra o coro glorioso dos apóstolos Vos louva dos profetas, a nobre multidão E o luminoso Exército dos vossos santos martiriz A voz por toda a terra Proclama a Santa Igreja Ó Pai onipotente Dimensa majestade E adora juntamente O vosso Filho único Deus vivo e verdadeiro E ao vosso Santo Espírito Ó Cristo Rei da Glória O vosso Filho Do Pai Eterno Filho Nascer-te numa Virgem A fim de nos salvar Sofrendo vós a morte Na morte triunfastes Abrindo aos que têm fé Abrindo aos que têm fé Dos céus o Reino Eterno Sentasteis à direita De Deus do Pai e da Glória Nós cremos que de novo Vireis como juiz Vireis como juiz Portanto vos pedimos Salvai os vossos servos Que vós Senhor remistes Que vós Senhor remistes Com sangue precioso Fazendo ser contados Senhor nos Senhor vos suplicamos Em meio a vossos santos Na vossa eterna glória Amém Amém Ó Deus O vosso Filho Confiou a Maria Madalena O primeiro anúncio Da alegria pascal Dai-nos por suas preces E a seu exemplo Anunciar também Que o Cristo vive E contemplá-lo na glória De seu Reino Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Amém